É o FEBA MDM, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Só a putaria, tem jeito não naquele pique mais pra frente, porra É só a putaria atualizar naquele pique 21 é dar peranha, 2021 vai ser o crime 21 é dar peranha, 2021 vai ser o crime Vou comer, mas você tá que eu comi em 2020 Vou comer, mas você tá que eu comi em 2020 Vou comer, mas você tá que eu comi em 2020 Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela até posta, foto no Instagram Me pede pra seguir de volta Mar tu sabe que é foda, MC, MN é da putaria E o cara não namora Mas eu tô disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca Ele tá disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca Mas o DJ do time, ele é da putaria E o cara não namora Mas ele tá disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca É o Feba, MDM, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela até posta, foto no Instagram Me pede pra seguir de volta Mar tu sabe que é foda MC, MN é da putaria E o cara não namora Mas eu tô disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca Ele tá disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca Mas o DJ do time, ele é da putaria E o cara não namora Mas ele tá disponível se tu vim com a xereca Na direção da peruca Se tu vim com a xereca Na direção da peruca Na direção da peruca Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica